E aí é isso aí é tríquio um total Indy de Amaruji Toruco Witttusk Brilum e Voldengro Arcanain é ótimo aqui para esse jogo Mas vamos partir do princípio que ele comece com o Indy de Amaruji eu não tenho muito como fazer para impedir o tríquio e se eu começo de Among Us ele simplesmente da Expanding Force é talvez isso aqui Fluttermine Tien Paul Arcanain e Iron Hands pior que eu tenho Iron Hands ou Among Us mas o Among Us ali deixa eu dar uma olhada aqui tem o Polen Puff que pode me ajudar, Protect, Spore e Regipore eu coloco Among Us porque sim porque eu não vejo muita utilidade para o Palafim ainda mais que eu sei que eu vou ter que jogar em tríquio que eu não vou ter como impedir o tríquio um dele pronto, era do jeito que eu queria talvez agora ele se preocupe que eu tenho como derrotar o Amaruji logo de cara, então ele tem que ficar preocupado com isso então, do Substitute e Throat Shoe, mas vamos mirar nele né, vai que ele não dá follow protegeu e era para mirar nele, ele nem viu a necessidade da follow me, usar o Trick Room com o... é muito tranquilo para ele agora da Expanding Force eu vou proteger a Flutermade, eu posso proteger ele aqui também, deixa eu ver o Tera-Tipo dele e Ghost não vale a pena, o lado de cá não pode proteger, eu vou dar Throat Shoe nele ele pode querer da Expanding Force ou dobrar da IndyDi, que se causa... na IndyDi, na Flutermade, mas agora já era para o proteger não, ele deu arma pequena mas a não ser que a IndyDi tenha 10 linguinha, não vai poder acertar o Tien Paul é justamente 10 linguinha ai meu Deus do céu eu também dou muita sorte com o seu controle hum 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 eu vou botar o Amunus e vira uma coisa e agora ele tem medo do Spoiler e pode querer proteger ali né não Dazzling e proteja o meu Amunus então, vai ter o TG que, as vezes, vai ter o TG eita o TG eita se pode apoiar eita o TG eita o T3 o tipo terra metal isso seria perigoso demais mas eu não tenho muita escolha, eu não vou trocar nada para ele, aí ele vai dar o armoquinha eu estou com medo de dar Shadon Boy e a gente de dar Folha então por hora eu vou dar outro Dazzling Gleam, enquanto dou Spore na IndyD porque se eu deixar Dombol eu posso me livrar ali do Amarujo ele já acordou? Um turno só hein pai, aí fica fácil eu posso colocar IndyD pra dormir, tá bem que ele acordou dando Protect que se ele acorda e usar armoquinha, eu simplesmente ia perder enquanto IndyD dormindo ela não vai poder dar Folha o Me, então com as dimensões de volta ao normal eu posso dar Shadon Boy nele, enquanto dou Polen Puff na Flutterman o problema vai ser ele dar o Terastal e ele vai dar virou grama, talvez ele esteja pensando que eu vou tentar botar ele pra dormir gastou o Terastal à toa e agora eu recupero o HP da minha Flutterman com Polen Puff você lhe colocou o 31 a beneficiar no meu amor dos torco, bom lhe ver aumentou ainda mais a minha Speed só que é preocupante porque eu não posso dar Dazzling Glee no IndyD se a IndyD acorda acaba comigo então o que eu tenho que fazer aqui nesse caso Toroco é o mais lento é mas se eu fico aqui e tomo é a putz grila faz assim vamos dar Substitute eu posso dar Protect apenas eu dei Protect no ultimo momento não dei não então vou dar Protect e Explore no Turco vai é, meu medo era justamente isso ela acordar eu deixo ela tão bom porém se eu for mais rápido que o Turco hummm, Among Us não é mais rápido que o Turco então não adiantou nada eu pensei dele ser mais rápido e eu colocava ela para dormir e não teria Follow In no outro turno porém agora eu não tenho escolhendo se dá Substitute e Flare Blitz na IndyD eu quero deixar Dumball no Turco e não posso de novo Putsgrila, o Heruptil do Turco acaba comigo, será que eu consigo derrotar ele com um Shadon Ball? A defesa do Turco é monstruosa, 120 no sol, isso, era isso mesmo que eu queria, que se protegesse ele, que eu não estou mirando. Beleza, deu tudo certo. Agora eu vou dar o Dazzling Gleam, enquanto eu dou Flare Blitz, eu não vou contar a história. Um de HP, se eu soubesse que era Focus Session eu tinha dado Extreme Speed, sou mais rápido de qualquer forma. Ele achar que eu ia focar no Grit Tusk foi o erro dele, não teria porque eu focar no Grit Tusk, já que Turco era o maior problema para mim. Tchau. 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 Tchau.